isso aqui é tudo meu, tudo meu ah, vou pedir um pouco pro popótamo hipopótamo, você me dá um desse? tá bom, sou o picato hum, hum, eu adoro esse quinto bueno ei, como é que você conseguiu um desses? ah, eu pedi pro hipopótamo tá bom, eu pego o do popótamo hipopótamo, você tem mais uma coisa pra me vender ah, eu tenho esse Kinder Ovo aqui obrigado por ter me dado o Kinder Ovo Deus te abençoe, tchau segui o Kinder Ovo, finalmente Kinder Ovo? você quer ir um pouco pra eu?